Dinah e Camila no mesmo lugar? Camila e Lauren estarão no Grammy Camila usando eternamente a Xuxinha Cameron E o Matthew terminou ou não terminou com a camp... Isso e muito mais agora no plantão S... plantão Vai! Gente, seguinte, mais um plantão sapatão no ar Sim, eu ainda estou um pouco debilitado Por isso que não estava passando plantões esses dias, gente Não tive condições Será que não me seguem no Instagram? Já deveria estar começando a seguir Eu tive que arrancar um lentinho aqui de trás Enfim, ainda está com um ponto Não posso nem ficar gritando muito Mas não tem como Porque seu píncipe, Lauren, já fico logo Ai, Lauren, rasga esses pontos, Lauren Rasga, Lauren, pelo amor de Deus, querida Não só a Lauren, né, gente? Porque esses dias, quem está realmente fudendo com nossa vida É a nossa amiga Camila Cabeio Não é mesmo? Mas tá, antes de começarmos a falar sobre tudo Já liga teu modo Alice Que eu sou obrigada aqui a ser de jato Caramba, você não é pastor Você não é padre Você não é papa Exatamente Então não tenho obrigação de falar a verdade Não cobrem de mim Tá bom? Sou apenas um rapaz Latino, americano Sem dinheiro no banco E com muitos problemas mentais Não é mesmo? Por isso que continuo estipando Com a Alice, gente Eu nem ligo Porque eu estou mandando vocês ligarem o modo Alice Eu sou a Alice Tira a Alice Bota a minha cara Eu sou a Alice Mas tá, primeiro de tudo, gente Toda hora alguém me manda uma mensagem Falando sobre Matthew Terminado com a Camila Matthew traindo a Camila Matthew, Matthew, Matthew Matthew, 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 Matthew Vem aqui me consolar Matthew, 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 Matthew Vem aqui me consolar Gente, infelizmente eu não sei de nada Tipo, as pessoas mandam fotos Dizendo que é de 2016 Outras mandam de 2018 Ele com a mão dada com a menina Ele sem a mão dada com a menina E o que nós temos de fato Foi como eu falei no último plantão É o método com a Camila É forçado? É forçado É meio ridículo? Eu até num outro vídeo falei Do LP, dos fotógrafos Camila dando risada Como é que vocês me contaram aqui? É ridículo? É ridículo A gente nota Só que é tua? A gente nota Mas eu vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer? Vou dizer aqui, gente Matthew Tá traindo Camila? Matthew, enfim Terminou Eu não vou Porque eu não tenho Com prova Então, gente Foca numa coisa Tá? Não tem como acabar Uma coisa que nunca existiu Contrato tem prazo Contrato Vamos fazer daqui até aqui Uma hora o contrato vai acabar E aí já era Mais uma coisa Nós temos evidências Coerências aí É que a Dayna Tava treinando aí Um negócio de dança Tá aí numa academia de dança Né? E nós temos logo depois A Camila neste mesmo lugar Luiz, é o mesmo lugar? É o mesmo lugar Gente, não tem como Não sei Até o piso Se você olhar O da Dayna Tá um pouco mais escuro Se não me engano Mas assim Se você olhar bem O ângulo É por causa da iluminação mesmo Mas o piso é igual Atrás é igual Será que elas estão planejando Alguma coisa Together? Ou não? É separado Mas assim Cada uma tá fazendo um negócio Mas estão se encontrando Meu Caminar tá vivo Não, não é Aqui você não se cria Pirocanais É ridículo Que não acredito em caminar Aqui você não se cria Se tá no mesmo lugar Se tem foto Tem vídeo Tem encontro Mas assim, elas estão fazendo drama com isso Estão fazendo suspense Mas nós já estamos ligados Se imagina ao menos dia Sair uma foto das duas Né? Não é lá Ali no banheiro Já sabemos de onde é Foram pegas no pulo Não mostraram Não compartilharam com a gente Mas foram pegas no pulo A galera tá dizendo Que a Camila está indo lá Para treinar Para a apresentação do Grammy Né? A Dayna deve estar indo Para treinar alguma coisa Relacionada a ela Né? Tipo um clipe Um negócio novo Que ela possa lançar E falando em Grammy Nós temos o que? Nós temos aí a possibilidade De termos Né? A Lauren no Grammy Porque o Grammy Tá pegando Umas pessoas Umas mulheres Né? Que enfim Fazem Produzem coisas Né? Incentivando essas mulheres E provavelmente a Lauren Tá lá A Lauren A Lauren Estando lá A gente achando Que esse ano A gente ia ter o encontro De Cameron No iHeart Agora Vai ser agora Meu amor No Grammy Meu amor Já fica imaginando Né? O que é que elas Não vão fazer Com esse Grammy Que a Camila vai ganhar Porque a Camila vai ganhar Um Grammy Tem que ganhar Pelo amor de Deus E eu já tô imaginando Elas com aquele Grammy Na cama Vai ser o novo Brinquedinho Cameron E ainda falando em Grammy Gente A Camila vai abrir Né? A premiação Cantando com o J Balvin Com o Rick Martin E com o Young Tong Né? Que fez aí A parceria Ele tá com ela Na parceria de Ravenna Um embuste Que assim Né? Malmente Camila não sei nem Por que você chamou Ai Camila Por que você chamou? Provavelmente Camila não deve ter chamado Pro Grammy Né? Porque tipo As apresentações As premiações Ela nunca chamava Chamou uma vez ou outra Aí pra dar uma pitada Mas o Grammy Deve ter exigido Já que o rapaz Tá lá Né? O feat da música Então eles consideram os dois Mas se Camila ganhar Né? O Grammy De Havana Live Só quem leva é Ellen Só que né? Porque ele não participa Da live Na versão live Ele não participa Então se Camila Não vai levar Não vai carregar Grammy Nas costas Camila não vai carregar isso E aí com toda essa preparação De Grammy Né? De apresentação em Grammy Que é que Camila fez Né? Durante esses dias Nas redes sociais Deixou a gente Em paz Não Deu espaço Pra gente poder Não acertar o coração Ô Jesus Não Camila tem infernizado Não estou reclamando Quero deixar aqui Não estou reclamando Mas Camila tem infernizado Nossas madrugadas Primeiro Ela tem postado as fotos Aí dançando Né? Nessa academia aí De dança E uma coisa Que todo mundo Que olha pra foto Percebe É o que? A pulseirinha Cameron E Camila Sempre aí Na visão da pulseirinha Quer dizer Um assunto Que veio à tona Novamente Por agora Né? Aí do nada Camila começa a postar Um monte de foto Todas com a pulseirinha Cameron E eu não vou nem discutir Aqui com o Piroca Názia Nem com ninguém Ah isso é uma pulseirinha Ah vocês também Não vou discutir Porque assim Mitologia Você está me entendendo? É Grego romano Algarismo romanos Sabe? Império Essas coisas a gente não discute Com o embuste Né? Infelizmente A gente estudou Eu estudei Cameron Pra isso Então não vou ficar Me debatendo aqui com vocês Vão assistir os outros plantões E vão saber aí Essas ligações Com essa pulseirinha Então assim não vou Vou pegar mais um vídeo Pra falar sobre isso Não vou Não vou O que temos aí É a Camila Toda hora apontando as fotos Com pulseirinha Foto com pulseirinha Foto com pulseirinha Inclusive lá no PT Cameron Aquela mina até achou Uma outra ligação Né? Além da liga Que é Atrás da Camila Aparecendo Only to the moon A lua crescendo Tá bom querida Você quer mais evidência que isso? É duas teorias Teoria de xuxinha E teoria da lua Quer dizer Ô meu amor Que a Camila acabei Que ela vira ali a bunda Tira a lua da bunda Meu amor Mas ela não posta Sem uma evidência Ela não posta Sem uma indireta Ai Camila Ai Camila Bota essa lua Na minha bunda Camila Bota tudo Camila E aí hoje De manhã Eu acordo Bela Maravilhosa Com meu capote Da Never Be The Same Tu Tá bom querida Vou até fazer um negócio Todo no base No Never Be The Same Tu Todo no base No Never Be The Same Tu E aí um monte de gente Me mandou mensagem Né? Luiz Você viu que a Lauren Postou um negócio Uma hora depois Certa e exata Né? Camila foi Postou de novo Uma resposta Aí eu fui ver Meu Deus O que é isso? E era verdade Muita gente Tinha me mandado Luiz Ó Camila postou 4 e 38 Lauren postou 5 e 38 Lembra do último plantão? Que eu falei Que a Lauren Contou 5 minutos Não foi uma Não foi duas Não foi três Cinco minutos Dessa vez ela contou Uma hora Ela falou Eu vou dar um tempo Pra este viado Não fazer ligação Mas Lauren Você deveria dar Uma hora e um minuto Porque uma hora exata Cravada Ai amiga Eu queria tanto Te defender Lauren Eu queria estar aqui Ó Num júri Ai eu sou Advogada da Lauren Eu vou defender Mas eu não tenho como Porque se até no horário Elas fazem a ligação Como é que eu vou defender Meu amor? Mas o conteúdo Das postagens São assim Surreais Porque a Camila vai Né Posta as fotos Com pulseirinha Não é mesmo? E bota Ah Toda arte É perigosa O que é que a Lauren responde? Escrevi uma música Que me senti Muito feliz hoje Eu gosto Quando a arte Pode me lembrar Que é apenas Deixar a sua alma Falar E foder Com tudo Que todo mundo Pensa sobre isso LOL Ai que gostoso Lauren Fode Lauren Essa arte Lauren Deixa foder Lauren Pelo amor de Deus Quer dizer Na madrugada Essas duas Zapatonas Querem falar sobre arte Arte perigosa Arte que pensa Arte que fode Estão fudendo com o meu psicológico Estão fudendo também aqui Com os meus pontos Estou sentindo sangue Gente Estou gritando demais Desce pra acabar com esse plantão Eu vou fazer uma coisa Que eu acho que eu nunca fiz no plantão Hein Porque eu fazia no Jornal Nacional Mas não tem como Gente Quem se lembra da lambida do dia? Ai você pega as fotos todas Que a Camila postou esses dias Não tem como a gente não querer lambida Porque a A É assim Camila acabei e postou uma foto A Atitude sensata De qualquer ser humano Qualquer que tenha Uma pequena inteligência É Lamber o celular Então vamos lamber essas fotos da Camila Com esta linda canção de amor E aí bebê Vai chupar ou vai lamber Vai morder ou vai bater Me fala Quero saber E aí bebê Vai chupar ou vai lamber Vai morder ou vai bater É você quem vai viver Mas agora Gente Lógico Óbvio Que eu quero saber de vocês O que vocês acham de tudo isso? O que vocês acham Dessas novas indiretinhas Respostinhas Em Twitter O que vocês acham Dessas fotos da Camila O que vocês acham Como vai ser o Grammy Camila e Lauren Gente Vão se encontrar? Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou